Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos em frente, que atrás vem gente e vem muita gente. E continue fazendo a sua parte, viu? Eu estou fazendo a minha e espero que esteja fazendo o bem. E você também. Faça o bem também. Hoje é segunda-feira. Ontem foi domingo, não deu para eu gravar o esmalte da semana. Mas eu vim gravar, que é esta cor aqui. Que é este esmalte da Impala. Que é esta cor aqui. Este rosa. Olha que rosa linda. O nome da cor é Mundo Colorido. Mundo Colorido. Da Impala. Mundo Colorido. Este rosa é muito lindo. Para o tratamento, que eu não estou esquecendo de tratar a unha para ela ser forte, continuar crescendo. Eu estou usando, usei o meu VFIC. Olho Cravo da Índia. E também estou usando, agora eu comprei a base. Comprei uma nova base da Big Vitalizante. Vitalizante. Base Vitalizante da Big. Ele vem 12 ml. Vem bastante base. Gostei. Gostei. Vou experimentar, porque arrisquei e já acabou, né? Mostrei para vocês. Criei vergonha e comprei outras. Vou mostrar em um vídeo de comprinhas. Acho que é a semana que vem. Não, essa semana vai ter o vídeo de comprinhas. Aí eu vou mostrar. E vou aproveitar também, que eu já mostrei os maus da semana. Peço desculpa por não ter gravado ontem. Por um motivo muito forte. Muito forte mesmo. Fiquei cuidando da minha mãe. E ainda hoje, quem está cuidando dela é minha irmã. Porque minha mãe está internada. Então, peço a vocês desculpa. E peço também que pensamentos positivos para minha mãe melhorar. Porque ela está precisando de muitos pensamentos positivos. De muitas orações. E ela sabe que pode contar com o meu pensamento. Porque eu sempre quero ela boa, bem de saúde. Que a saúde dela seja restaurada. Ok? Então, esse vídeo hoje, eu termino por aqui. Que eu só vim mais para dar uma satisfação a vocês. E pedir desculpa. Porque eu não gravei ontem por esse motivo. Motivo muito forte, né? E vocês agora me entendem. Que eu fui cuidar da minha mãe. Aí, hoje, como eu tenho a minha irmã lá. Que está internada com ela. Que está revezando. Aí, hoje, eu pude falar com vocês, tá? Espero a colaboração de vocês. Que vocês me entendam. Ok? E pensamento positivo. É só o que eu espero de vocês. E muito obrigado. Já agradeço a vocês. Desde já. Muito obrigado. Pela compreensão. E pelo pensamento positivo. E sei. E eu tenho fé. Que a minha mãe vai sair dessa. Bem melhor. Do que entrou. Porque a gente, quando vai para o médico. É porque está doente, né? E ela vai ficar boa. Vai ficar curada. Essa fé eu tenho. E Deus é misericordioso e grande. Essa certeza, todo mundo tem que ter. E eu tenho. Ok? Aqui eu me despeço. Dê o seu joinha. E dê o seu pensamento positivo. Que eu te agradeço de coração. Em meu nome. E em nome da minha mãe. Beijo. A todos vocês. E muito obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.